Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo de nossa aeronave. Hoje nós vamos estar sobrevoando aquele que foi considerado o maior e mais requintado hotel de África. E para você que quer conhecer a cidade da beira, sua arquitetura, sua cultura e sua história, esteja se inscrevendo no canal, ativando o sininho para a notificação dos próximos vídeos, esteja deixando aquele like para que o YouTube possa entender que você gostou desse vídeo e se puder comentar, melhor ainda. Então vamos juntos levar ao conhecimento de mais pessoas à cidade da beira em Moçambique, África. Diante de nós está essa estrutura belíssima, que foi arquitetada pelo José Porto em 1953. Sua construção teve início em 1954 e, como já falamos, foi considerado o maior hotel de África e também o mais requintado. Contava com 130 quartos, segundo algumas informações, outras nos dão aí um número de 122 quartos. Essa estrutura aí contava com dois restaurantes, piscina com medidas olímpicas, cinema, correio e uma discoteca. Para a finalização desse prédio, para o acabamento, foi elaborado pelo Francisco de Castro, que deu aí um toque final, a cereja do bolo, para essa belíssima estrutura que era o Grande Hotel. Bom, hoje em dia o Grande Hotel está abandonado, muitas pessoas moram, residem nesse hotel de forma clandestina, onde os quartos aí são divididos para muitas famílias morarem. Aí há uma grande divergência sobre o estado que o Grande Hotel se encontra. O porquê que ele se encontra dessa forma? Alguns aí entendem que o Grande Hotel já foi projetado de uma forma a contribuir para que ele viesse a estar abandonado. De fato, ele teve um funcionamento por pouco tempo e logo foi fechado, depois foi usado como prisão e logo após foi invadido pelas pessoas que estavam saindo do interior e vindo buscar refúgio na cidade. Encontraram o Grande Hotel e um lugar seguro para estar habitando. Como vocês podem ver, segundo as palavras do ex-presidente David Simango, isso é um cancro no meio da cidade da beira. Como podemos ver, um hotel que teve a sua história e o seu auge, uma história muito bonita, de grande beleza, mas que também agora traz aí, carrega a sua história aí, um cenário de destruição. Meu desejo é que essa história termine por aí e que esse monumento não venha a ter um final ainda pior do que já está. Que possa ser buscado uma solução para esse fim de tirar, quem sabe, os moradores daí e levar para um lugar mais seguro. De fato, o hotel está bem destruído e precisa, com urgência, de ter uma solução para isso, porque muitas famílias moram aí por necessidade e correm o risco aí de um desabamento. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado do vídeo e pedimos que você esteja compartilhando para estar conhecendo mais esse pouquinho da história da cidade da beira. Fique com Deus e até a próxima!